Olá, mais um boletim de notícias no ar com os seguintes destaques. Cancelado em todo o Japão, o estado de emergência. E você vai ver como foi o primeiro fim de semana em algumas províncias que já estavam fora da medida. Um giro pelas principais notícias do Japão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e fique por dentro das principais notícias do Japão. O boletim Seikatsu TV News já está no ar. O governo do Japão cancelou nesta segunda-feira o estado de emergência para todo o país. Em algumas províncias, a medida já havia sido suspensa na semana passada. O primeiro-ministro Shinzo Abe fez o pronunciamento oficial na noite desta segunda-feira, cancelando o estado de emergência em todo o país adotado por conta do coronavírus. A suspensão aconteceu antes do prazo final, marcado para o último dia de maio. A medida ainda estava valendo para três províncias de Kanto e para Hokkaido. O primeiro-ministro afirmou que não pode zerar o risco de disseminação da infecção mesmo após o cancelamento. Os números da doença serão avaliados a cada três semanas e o aumento das atividades econômicas em Tóquio vão acontecer por etapas. Abe declarou que se novamente o número de pessoas infectadas crescer, o país pode entrar pela segunda vez em estado de emergência e apelou para que o povo adote uma nova rotina de vida, com cuidados preventivos para cooperar com a sociedade. E o movimento das pessoas voltou nas principais cidades que saíram do estado de emergência na semana passada. Confira. As lojas de Doutombor em Osaka comemoraram o movimento no primeiro fim de semana após o cancelamento da medida que paralisou o comércio local. Na província de Aite, onde a declaração de emergência havia sido suspensa antes de Kansai, os parques temáticos também retomaram as atividades. No Parque Laguna, na cidade de Gamagore, fechado desde o dia 11 do mês passado, os clientes fizeram filas para reabertura. A Legolandia e Nagoya também voltou a funcionar para a alegria dos clientes, porém em dias reduzidos, apenas quatro vezes por semana, de sexta a segunda-feira. E agora vamos a um giro de notícias. Os principais destaques do portal seikatsumagazine.com Uma imagem de Nara Parque ficou famosa depois da declaração do estado de emergência. Os animais do local reinaram juntos a beleza do sakura. A Hagen Daz lançou no Japão um novo picolé. É preciso aproveitar. A produção é por tempo limitado. Uma enquete aponta que brasileiros no Japão pretendem enfrentar a crise do que retornar ao Brasil. Em Aite, o Centro de Exame para a Renovação da Carteira de Motorista retornou aos trabalhos em novas instalações depois de um mês paralisado. O Zoológico e Jardim Botânico de Higashiyama anunciaram a reabertura para o dia 2 de junho, restrito a 5 mil pessoas, com reservas antecipadas. A rede de conveniência Família e Marte implantará redução de carga horária em 787 lojas a partir de junho. O governo do Japão vai implementar um programa de viagens domésticas com metade do preço e cupons vale refeição. E para você que está numa situação financeira difícil, o governo do Japão disponibiliza empréstimos de até 200 mil ienes, sem juros e sem fiador. Lembrando que você pode acompanhar essas notícias no nosso portal, seikatsumagazine.com. Você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como Seikatsumagazine Japão. Voltamos numa próxima edição e eu espero você! Transcrição e Legendas Pedro Negri